ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Três menores são encontrados em estado de abandono no Viver Melhor, Zona Norte. Segundo a polícia, as meninas passavam fome e dormiam em meio a baratas. Homem é preso por torturar e manter em cárcere a ex-mulher. Ele também é suspeito de estuprar uma criança. Esta semana começa o cadastro e o recadastro de motoristas que trabalham com o transporte escolar. A meta é evitar a clandestinidade. E para quem gosta de leitura e quer economizar uma boa notícia, a Biblioteca Pública de Manaus faz troca de livros gratuita todos os meses. São os destaques do Jornal em Tempo desta segunda-feira, que já está no ar. Olá, boa tarde. Uma mulher foi presa suspeita de abandonar as filhas de 2, 10 e 15 anos de idade em um apartamento no Viver Melhor 3, Zona Norte. Segundo a polícia, além de passar fome, as crianças também dormiam junto com as baratas. Nesse vídeo gravado pela PM, é possível ver a grande quantidade de baratas no apartamento onde as irmãs foram encontradas. Em um frasco de vidro, a polícia achou mais insetos. Um odor insuportável. Inclusive, a criança de 2 anos, todas as crianças eram de sexo feminino. A criança de 2 anos, que era mais nova, ela estava dormindo e a cama que ela estava dormindo também estava empestada de baratas. Uma denúncia anônima de moradores do Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, ajudou no resgate das irmãs. Uma criança de 2 anos, uma de 10 e uma adolescente de 15 anos. A mãe das meninas, de 39 anos, foi presa em flagrante e autuada pelo crime de abandono de incapaz. Na delegacia, a mulher alegou que havia deixado as filhas há 8 dias sozinhas em casa, porque havia saído para trabalhar. Porém, a polícia disse que no apartamento, a geladeira estava sem alimentos e as irmãs relataram que estavam passando fome. Foi verificado lá a geladeira, né? Só havia salgadinhos e bombons. E também a geladeira encontrava-se também cheia de baratas, né? Não tinha nem água, tinha para as crianças. A mãe das meninas foi levada para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e às vítimas encaminhadas para um abrigo. Que absurdo, né? E os aprovados no concurso da Polícia Civil tiveram hoje a aula inaugural do curso de formação. Mais de 200 concursados vão reforçar o efetivo nas delegacias. Foi a primeira aula do curso de formação. O governador Amazonino Mendes fez questão de ir até o Centro de Convenções Vasco-Vasques fazer a abertura. Ao todo, 228 candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil de 2009 são preparados para assumir os cargos. Olha, são 42 novos escrivãs, 186 investigadores. Representa um reforço monumental nos quadros da Polícia Civil, tanto para a capital quanto para o interior. Os concursados conquistaram na Justiça o direito de seguir no certame e vão ampliar os quadros da Polícia Civil também no interior do Estado. A carência claríssima de recursos humanos no setor de segurança pública é muito grande em Manaus. Hoje, tanto o vice-governador quanto Amazonino Mendes comentaram as especulações para as eleições deste ano. Bosco Saraiva não descartou a possibilidade de se candidatar a senador. Ainda tem o carnaval pela frente, a gente vai passar o carnaval, depois a gente fala de política. Já Amazonino não deu detalhes sobre as pretensões políticas. Estou focado no trabalho, eu entendo. Eu tinha um ano, agora não sei, já até menos. Ele disse que agora tem controle sobre o governo e não descartou troca de secretários que não estiverem trabalhando. A Polícia Federal apreendeu 300 toneladas de madeira ilegal no Rio Solimões, aqui no Amazonas. A madeira estava aliada em mais de 2 milhões de reais. Foi em uma balsa, perto de Novo Aripuanã, no interior do Estado. Segundo a polícia, além da madeira, a embarcação levava mais de 1 tonelada de carvão, com documentação irregular e 2 tracajás. Por isso, foi aplicada uma multa de 10 mil reais. Cinco homens foram levados para a sede da Polícia Federal. Só dois foram presos. E na madrugada de hoje, o Exército apreendeu, na fronteira com a Colômbia, quase 1 tonelada de maconha do tipo skunk. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. A apreensão foi feita na madrugada do último domingo, quando os militares do Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro faziam patrulhamento e avistaram uma canoa na Vila Bittencourt, município de Japurá, no interior do Amazonas. E durante a ação, três homens foram presos. Vale destacar que essa foi a terceira grande apreensão de droga na Vila Bittencourt. É uma comunidade que é usada pelos narcotraficantes para fazer o transporte de entorpecente pelo rio Solimões e que chega até a capital. Vale lembrar também que com essa apreensão já chega a quase 4 toneladas de drogas apreendidas pelos militares do Exército só esse ano nos rios aqui da região do Amazonas. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. A seguir como foi o esquenta da tradicional banda do Bolivar e ainda homem é preso por torturar e manter a ex-mulher em cárcere privado. Ele ainda teria tentado escutrar uma criança? É depois do intervalo.